Nós precisamos de irmãos hoje na igreja, jovens, eu convoco vocês, dediquem mais tempo à palavra de Deus, aos livros, devorem os livros da editora. Se não, irmãos, eu vou dizer, fica difícil, nós não temos o fundamento da palavra, tudo é superficial, o cristianismo hoje se caracteriza pela superficialidade, pouca profundidade. É por isso que vários que vieram, falaram assim, eu vivi aí fora, 40 anos, aqui na igreja, 4 meses, eu já conheço mais do que eu conheci nos 40 anos, porque na igreja nós temos a palavra profética, a palavra profunda, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Eu convoco vocês, eu quero desafiar vocês a gastar mais tempo na palavra de Deus. Não estou dizendo, joga o seu celular fora, a gente precisa do celular, mas menos WhatsApp, menos Instagram, menos Telegram, menos Facebook, menos Twitter, mais palavra de Deus. Bom, aqui fala no versículo 16, e porás na arca o testemunho que eu te darei, testemunho são as duas tábuas da lei, farás também um propiciatório de ouro puro, o propiciatório, o que que é o propiciatório? É a tampa da arca. De dois côvados e meio será o seu comprimento e a largura de um côvado e meio. A arca em si é feita de madeira de acacia, mas revestida de ouro, mas a tampa não é de madeira, a tampa é de ouro puro, da mesma medida da arca, dois côvados e meio de comprimento e um côvado e meio de largura. Farás dois querubins de ouro, de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. A tampa é chamado propiciatório, a tampa. E tem que fazer dois querubins, um querubim de um lado e um querubim do outro lado. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Não é que você faz uma fundição de um querubim e de outro querubim daí você solda em cima, ou parafusa, ou cola, não, é uma só peça. Uma peça de ouro daí o artesão tinha que bater, 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 e formar dois querubins junto com a tampa. Os querubins estenderão as asas por cima. Então aqui, chamei os dois querubins aqui, tá? Então aqui a tampa da arca, um de um lado e de outro, agora estendem as asas, um pouquinho mais aberto assim, isso, esses são os dois querubins, tá? Orar para eles terem força para ficar com o braço levantado. Os dois querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltados uma para a outra, em coordenação. Olhando para o propiciatório. Por quê? Porque dentro da arca, em cima da qual está a tampa propiciatório, estão três coisas. A urna de ouro com o maná. A vara de arão que floresceu. E as duas tábuas da lei. O principal são as duas tábuas da lei. As duas tábuas da lei representam a justiça de Deus. E eles representam a glória de Deus. E o lugar aqui é santo, é o santo dos santos, é a santidade. Então aqui está o triplo requisito de Deus. A justiça da lei de Deus que cobra, cobrança, cobrança e cobrança, a glória e a santidade. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sob a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O lugar onde Deus falava com o homem, era aqui em cima dessa tampa. No hebraico, a palavra significa trono e o lugar é a graça. Por isso que chama o trono da graça. Cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. Hebreus 4,16. É esse lugar. Ou o trono da misericórdia. É aqui que Deus falava com o homem. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar. Agora vou falar para vocês, essa questão do sumo sacerdote entrar. Segundo nos consta, Moisés podia entrar qualquer hora para falar com Deus ali. Ele era especial, ele era o apóstolo, o profeta. Mas fora ele, só o sumo sacerdote podia entrar. Nem os filhos dele podia entrar. Só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados do povo e também pelos pecados dele, do sumo sacerdote e da família. Da família primeiro, do sumo sacerdote e da família, depois pelo povo. E qual era o grande problema aqui? É que eles eram os guardiões. Esses dois querubins são os guardiões da lei de Deus. O santo dos santos, ninguém podia entrar lá. Quem entrasse lá, sem os requisitos, morreriam na hora. Vou ilustrar para vocês. Digamos, aqui está a cortina, tá? O véu. O véu. Aqui está o santo lugar, aqui está o santo dos santos. Então, eu sou uma pessoa lá, eu não sabia de nada, porque eu entrei no santo lugar, que cortina é essa? Entra ali. Morte! Daí, pum, eu já caio morto. Já caiu morto. Daí vem uma segunda pessoa, também não sabia. Oh, que bonito! Morte! É assustador. Agora vamos ver. O que o sumo sacerdote tinha que fazer? Levítico 16. Vamos abrir em Levítico 16. Orem pelos braços deles. Pode baixar um pouco, pode descansar um pouco. Estamos no Novo Testamento, até os querubins podem descansar. Levítico 16, versículo 12, 11, 11. 2, 12. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, e mulará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar, preste atenção irmãos, imagine-se você mesmo como o sumo sacerdote, agora usa as suas mãos, os seus braços, a imaginação, tá? Exercita o seu córtex frontal, tá? Para imaginar. Tomará também de sobre o altar o incensário, então numa das mãos tem um incensário, cheio de brasas de fogo, tá? O brasas de fogo que está no altar do incenso, tem que encher o incensário. E dois punhados de incenso, aromático bem moído, bem moído, onde é que você vai segurar esses dois punhados? Na outra mão, certo? Tá. E o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, preste bastante atenção, que está sobre o testemunho, para que não morra. Lembrem-se o que eles falaram? Morte! Quem entrar lá não tivesse as coisas na mão, morre. Claro, só o sumo sacerdote podia entrar, porque só ele sabia dessas coisas. E tomará do sangue do novilho. Ih, como é que ele vai levar o sangue? Uma mão incensário, dois punhados de incenso, o sangue leva aonde? Sei lá, se virem. Tem que levar, tem que levar, tá? Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá sete vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, depois imolará o... Tá, então vou ilustrar agora, tá bom? Então eu sou o sumo sacerdote, os dois querubins estão aqui. Então eu sou o sumo sacerdote, o incensário, dois punhados de incenso e o sangue, não sei onde vou levar o sangue, mas de qualquer maneira ir tremendo, tremendo. Você sabe, a roupa do sumo sacerdote tem sininhos, e a Bíblia não fala o segundo item, mas de acordo com a tradição judaica, tem uma cordinha que vai até lá fora. Então, enquanto o sumo sacerdote andar, o pessoal lá fora tá vivinho ainda. Se ele errar qualquer coisa, pum, cai morto no chão, daí houve cinco minutos, nem um sininho, dez minutos, nem um sininho, o cara morreu. Daí ele pega a cordinha e puxa ele pra fora. Segundo diz a tradição judaica, ninguém, nenhum sumo sacerdote morreu, porque eles seguiram as coisas certinho. Você lembra de Nadab e Abiú? Eles foram fulminados por Deus, não porque entraram errado no santo dos santos, porque pegaram fogo estranho para o altar do incenso e foram fulminados por Deus. Alguém se candidata a ser sumo sacerdote? É um negócio temeroso. Então, estou aqui, tremendo. Se eu meter a cabeça lá dentro, eu não posso fazer isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, com a mão, o incensário. Nenhum rosto apareceu. Olha, eles estão de guarda ali, olha. Daí eu pego a outra mão, pum, pum, joga o incenso e pum, uma cortina de fumaça levanta. E os dois querubinhos desesperados. Está acontecendo aqui! Não estamos vendo nada! Daí, nessa hora que eles estão cegos, eu entro e eles não me veem. Daí, enquanto ainda está curtindo a fumaça aqui, eles não me veem. Eu pego o sangue, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Daí a fumaça já se dissipou. E eles olharam para mim, iam dizer morte, mas quando olham, o sangue já está lá. Não podem falar mais nada. Daí, o sumo sacerdote ora a Deus, Senhor, perdoa o pecado da minha família, o meu pecado. Ele pode falar com Deus e Deus espia o pecado dele. Daí ele sai. Ufa! Acabou. Não, é só o primeiro tempo. Tem o segundo tempo ainda. O segundo tempo está aqui, olha. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, agora é para o povo. O primeiro é para a família dele. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergilar no propiciatório e também diante dele, assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados, da mesma forma fará pela tenda da congregação, que estará com eles no meio das suas impurezas. Esse era o procedimento uma vez por ano. Ainda bem, não é? Isso chama propiciação. Obrigado, irmãos. Obrigado, querubins. Até a próxima! Aplausos 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 Aplausos